Bem-vindos de volta. Vamos jogar Infamous Force Light. Ok, mais um tutorial. E eu preciso fazer o quê? Prenda inimigos com explosão de neon. Explosão de neon. E como é que eu faço isso? Será que eu preciso de um... um poder aqui? Não. Ok. Acho que é isso. Tira o novo então. Maravilha. Complete o desafio prático. Atirando em ponto fraco. Beleza. Então temos um tiro diferente. Perfeito. Eu tô zerado? É... Eu tô zerado. Pera aí. O que eu tô fazendo de errado? Ou eu deveria até... Tá atirando de outra maneira. É... não. Sim, é isso aqui mesmo. Paralisar. Ah... Caiu a ficha agora. Você paralisa. E acerta. Com um tiro normal. Um ponto fraco. Ah, aí sim. Impressionante. Por que não me mostrou isso antes? Talvez porque não me deu alguma coisa que vale a pena usar. Deixa eu lutar com uns dos seus delpés, aí você vai ver. Cuidado com o que deseja. Não preciso recuperar nenhum. Siga as linhas amarelas. Mantenha-se no meio do corredor. Por que? Não tem saída. Estão todas trancadas. Aqui, deixarei você atacar hologramas de meus homens. Mas com uma condição. Não esconda mais seus poderes de mim. Hum. Feito. Passei anos fugindo desses caras. Enfrentar eles é mais divertido. Pode ser, mas com nenhum baixo a gente não vai muito longe não. Então, vamos treinar. Vem cá. Vem cá. Ok. Então, calma. Quem inspira tanta raiva? Toma. Quem gosta tanto disso? Tem uns caras vindo aqui. Tem que ser no tiro isso aqui. Quem tem tanta raiva dos condutores? Somos todos farinha do mesmo saco. Eu acho que... Não. Acho que não tem que ser no tiro. Mas enfim, o poder que eu queria usar com esses caras não tá funcionando. Quero apertar o triângulo. Você acha que todos são seus inimigos. Mas as vezes os aliados estão perto de você. Bom, deixa eu... Ver melhor... Onde estão meus inimigos. Os caras tão jogando granada. Ó, você... Au! Nossa! Os caras tão jogando granada em tudo quanto é lugar. Deixa eu fugir. Usa singularidade. Seria uma boa ideia. Uma emergência. Estamos numa emergência. Usa. Isso. Pronto. Eu matei geral agora. Jogaram mais granada. Minha União. Tem mais gente. Tem um cara aqui. Out! Nesse exercício eu gostaria que você criasse sua própria realidade. Ah! Beleza! Isso ajuda bastante E tem uma coisa Diferente, marcada em vermelho Ah, agora apareceu Out Agora apareceu essa opção Aí sim Agora na verdade eu preciso usar mais esse poder De paralisia Agora que ganhamos Mas eu preciso recuperar Alga P Pronto, tá recuperado Agora vamos tentar usar mais O poder de paralisia Se eu controlar o inimigo Eles estão tudo lá em cima Pra cá talvez Trouxe o cara ali Out Ah, eles tem também uma metralhadora Calma, calma, calma Quero subir Tá difícil E Ué, eu tô usando o controle do touch O botão do touch Não foi Estava tentando, sei lá, hackear essa Metralhadora Deixa eu pegar Deixa eu pegar esses caras aqui Bro Mas A metralhadora Tá causando problema Então deixa eu pegar os outros caras primeiro Out Out Deixa eu pegar Matar esses caras Pode Drenar nenhum Pode ser Tô encurralado aqui É melhor eu sair daqui Pô, esses caras são resistentes Melhor matar o quanto antes Ah, eu preciso sabotar a torre de tiro Não preciso ficar matando esses caras Mas ajudaria Mas os caras não param de ressurgir Então É Vamos lá Pronto Agora deu certo E era realmente isso que eu tinha que fazer Perfeito Qual a próxima Apareceu agora Apareceu agora Tá aqui embaixo Ah, não tá não Agora vamos subir, subir, subir Torre aqui Torre aqui Fala parceiro Perfeito Maravilha E aí, sabe sei lá qual o seu nome Uma arma é apenas uma ferramenta Pode usá-la a sua favor Eu não sei o nome dessa mulher O que é que tá falando Coléia, eu não sou sua arma Você fica falando sobre a minha raiva Tentando entrar na minha cabeça Deixa eu lutar A maioria dos agentes do DUP Já foi como você Condutores precisando da minha ajuda Para focar as habilidades Mas para entrar Eles precisavam proteger Certo, e agora? Sobreviva a 10 ondas de inimigos É, isso aqui não vai ser fácil Tô aqui em cima Ok Primeira já foi Aí temos mais uma turninha aqui Ah, não dá para subir aqui Que dá Vai, cadê? Toma Ouch Levei uma vela de granada Esses caras aqui Gostam de uma granada, hein? Ok, calma, calma, calma Timer E vamos continuar Deixa eu fugir um pouco Onda 3 a caminho Eu nem acabei com a onda 2 Granada Pronto, já recuperei a saúde Ah, eles tem metralhadoras, hein? Vamos, vamos, vamos hackear isso aqui Isso, agora você vai me ajudar Ok Agora Procurar Procurar os inimigos Tem um aqui Isso já era A metralhadora matou outro Tem um aqui em cima Cadê? Ali, ali, ali E vou te pegar de jeito Toma Ouch Beleza O que é isso? Não sei Mas tem uns inimigos lá em cima Ah A metralhadora Pronto Raqueada Tem um cara aqui em cima Ah, não é granada É lançador de foguete Os caras estão me atacando com foguete Tem você Beleza Beleza Agora, calma Tem um cara Ah Lá em cima Bem lá em cima Tem alguém aqui? Tem Está vendo? Você é uma arma Quando acolhemos você Eu reprimi a mídia Apaguei você de todos os registros Que? Porque eu vi a alma em você Algo de um valor Eu só estou aqui pelos meus poderes Fazem eu me sentir Normal de novo Não Você está aqui pelo que você fez Você quer liberar a raiva? Então a canalize Lute Ouch Uma ideia Certo Aí temos uma metralhadora Agora temos inimigos Um monte deles Um monte deles Acho que aqui em cima Ok Aí eu usei a... O ataque de paralisia E eu preciso usar a paralisia Quando tiver muita gente Aí realmente é prudente você... Tentar desabilitá-los Tem um cara... Vai corre Mata esse cara Isso Vai embora Tchau Tchau Morri Droga Mas eu vou tentar... Tem que tentar de novo? Bom Pelo menos não é do zero Certo Certo Tem uns inimigos aqui... Tchau Tem uns inimigos aqui... Tchau Peguei Galera, tem um cara em baixo. Eu matei esses caras? Toma, agora eu matei. Agora vejamos no próximo alvo, enquanto eu fujo para a segurança. Tem uma metralhadora. Raqueada. Acho que você precisa de mais desafios. Não, está bom assim. Sério, tem um cara aqui em cima. Droga! Não. Tem um cara aqui em baixo. Quando ele está sozinho? Pronto, peguei. Eu preciso combinar melhor paralisia com outras formas de derrotar os inimigos. A questão de pegar o jeito. Espera aí, espera aí. Ah! Perfeito, mais uma arma. É ter uns caras aqui. Espera aí. Tem um que veio na minha posição, mas... Agora já foi. Pronto, você já era. Vou esquentar as coisas. Tudo bem? Pode ser. Ah, tem uma... Nossa, quanta gente aqui. Peguei né? Não, você está tão vivo ainda. Pronto. Agora aqui em cima. Tchau. 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 Preciso de neon. Preciso realmente de neon agora. Opa. Calma. Perfeito. Tem neon lá em cima. Eu queria uma coisa mais próxima, mas... Vou ficar querendo né? Não vou reclamar. Beleza, tem uma... Eu acho que tem uma arma aqui perto. Uma torre. Tem uma coisa esquisita. E... Pronto. Onda 9. Pode vir. Ouch. Droga. Não era bem esse meu plano. A não ser que eu tenha desmatado os caras aí. Opa, pera aí. Metralhadora. Perfeito. Tem uns caras aqui perto. Isso... Isso aí vai matar. Aí tem uma turma aqui embaixo. É isso. Tem um cara... Próximo. Se não está aqui embaixo, está lá em cima. Mas onde? Vamos ver. Tem alguém aqui? Vem! Ok. Temos... Este cara aqui. Aqui. Em cima tem uma turma. Beleza. Fugir um pouco. Drenar o Neon. Um pouco. Superar o HP. E vamos lá. Tem mais um bicho daqui. Estranho. É. Mas pegando por cima, cara. Ah, tem o... Tem o solo superior, cara. Ok. Por que? Por que? Por que que está parecendo? Ah... Por isso que está parecendo o... Um quadrado. Muito bem... Beleza. Muito bem... Ok. Tá bom Tá bom Tá bom Certo Certo Então vamos voltar para o passado Ok, então Quase que eu não pego Mas peguei Bom, então é isso, caras Vou ficar por aqui no próximo vídeo Vamos ver como é que vai ficar Essa história do Shane Então, não, 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 para, para, para Então, obrigado por assistir E até a próxima